Olá meus amigos bom dia mais uma vez aqui para mostrar uma coisa super interessante que eu acho até tive dificuldade hoje já tá bom para mim que eu tenho esse conhecimento e pesquisei muito para chegar a esse ponto é sobre a tilápia macho e a fêmea como vocês podem ver aqui ó essas três tilápia essa aqui desovou tá vendo que ela tá murcha e essa aqui tá pode abrir ela que tá cheio tá com ova dentro e esse aqui é o macho o que acontece desses três peixes são tudo irmão foi da mesma desova que aqui quando tira uma desova eu separo aí deixo no lugar depois que eles crescem então eu faço uma seleção isso aqui até foi uma seleção que eu fiz mas como ele estava muito viçoso aí teve erro que saiu bastante fêmea nessa seleção que eu fiz e agora eu tô mostrando para vocês olha esse peixe aqui ó pode ver ó meu palma é 20 cm quer dizer tá com 25 cm esse peixe a tilápia ela tá com torno de 23 cm só que olha a diferença desse peixe para esse aí outro dia eu fui vender os alevinos para o rapaz ele perguntou eu falei tu tá dando sorte que nós escolhemos mais graúdo que tu tá levando quase tudo macho ele falou mas eu não quero tudo macho falei rapaz o macho cresce o macho é o dobro você pode botar na balança aqui dá o dobro e eu peguei um irmão desse que tá naquela caixa ali com 30 cm esse aqui foi um entanguido os outros estão tudo maior do que esse e vocês vêem a diferença para vocês conhecer aqui aí eu eu pesquisando o cara o cara diz que a fêmea tem três orifício só se tiver em outra espécie porque nessa tailandesa só tem o ânus e o ovo adulto e o uretra que é junto o macho é mais definido se não tiver cuidado se mata aqui viu porque o bicho é feroz e aí eu vou é terrível papel para pegar esses peixes assim quiete rapaz que eu não vou lhe comer não esse macho você já vê é o pênis ó ó aproxima bem viu tá vendo ó o pênis dele é totalmente saliente e a curvatura da cabeça ó ó a diferença né você vê ele arredonda ele vai criando largura a fêmea não ela já é cabeçuda entendeu meus amigos e é isso aí que eu quero mostrar para vocês e não se você selecionar ele alevinos ainda com dois meses vai ter muita dificuldade sempre o que eu falo é os que está mais desenvolvido costuma ser os machos eles são mais gulosos e tal e quando o bom selecionar é de três meses em diante porque você já vai ver já vai ver o formato que ela é comprida e não é larga e o macho é totalmente larga e é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês espero que vocês assistam tem muitos vídeos mostrando mas com essa perfeição de hoje que eu estou mostrando aqui eu não vi ainda aí eu vou soltar eles ali que eu não vou não vou comer eles agora deixar crescer e já temos na geladeira que eles faziam tanto ali tirar carro com muito e é isso aí peço a vocês mais uma vez aquele likezinho se inscreva o mesmo de sempre a ladainha é a mesma e agradeço a vocês mais uma vez assista e passe para os outros ver também porque um aprendizado você quem sabe o lucro depende disso aí se você botar só fêmea para render você só vai ter prejuízo porque de quatro fêmeas aqui eu já estou com mais de 10 mil alevinos aí ali está cheio as caixas aqui está tudo cheio não sei o que eu vou fazer não apareceu o comprador e aí eu vou findar deixar ele ficar com os 8 cm para eu tratar tudo e guardar para ir comendo e é isso aí perdido não é o gasto é mínimo agora eu estou pagando 5 reais no quilo de ração e vou mudar para comprar pão porque eu descobri um amigo que ele compra o saco de pão por 10 reais pão velho e o pão é muito melhor do que a ração que em São Paulo eu já criei com pão deu ótimo resultado mais uma vez só agradecer primeiro a Deus depois a vocês um abração e é de aquele joinha E aí E aí E aí